Música Neste carnaval, o enredo da Escola de Samba Acadêmicos da Vila Homenageará o empresário José Mendonça O repórter Diego Pérez conversou com ele Vamos conversar aqui com o José Mendonça Gentilmente nos recebendo aqui no supermercado da Zona Norte Dispensa comentários falar do Mendonça O que o Mendonça representa na cidade Mas queremos conhecer um pouco mais Sobre essa figura que vai ser homenageada no carnaval Pela Acadêmicos da Vila Mendonça, primeiramente obrigado por nos receber aqui Por falar com a 102 FM E comece contando um pouco sobre a sua história Para a gente, dá para ver ali a bandeira de Portugal Pelo Samba Enredo, dá para ver essa ligação Conta um pouco da sua história para a gente Minha história, eu nasci na Ilha da Madeira Eu trabalhei lá na Ilha da Madeira Eu saí da Madeira com 16 anos Eu fui para a Vanzuela E depois na Vanzuela eu vim para passear Para ver a família aqui no Brasil Eu tinha alguns irmãos aqui E acabei ficando aqui Acabei não voltando Com 17 anos e meio Aí abri um comecinho lá em São Paulo Casei depois de um bar em São Paulo Aí eu casei e tudo Depois de um ano de 91 E vim para a Bragança Aí montei um mercadinho Um pequenininho Um mercadinho de 180 metros E fui indo Com a família Tudo junto A esposa ajudando E eu E fui nascer nos filhos E tal Mas eu estou hoje Como está hoje Foi criando raízes em Bragança Até por conta disso O Samba Enredo é da Ilha da Madeira A Bragança Paulista E como que foi montar esse mercadinho E ver ele se desenvolvendo tanto Hoje a gente tem dois supermercados Mendonça gigantes aqui na cidade É, foi trabalhando Vendendo os produtos bons Ter os produtos assim Preço bom, promoção E fui investindo Bem investindo Gastando Faz conta Gastando menos do que ganha Entendeu? Aí vai investindo Sempre foi aquecendo E não teve muita dificuldade Em se familiarizar Com uma cidade de interior Você era lá de Portugal E chegar aqui Numa cidade de interior Uma cultura totalmente diferente Apesar da língua ser a mesma Essa adaptação Ela foi rápida Ou você teve um pouco De dificuldade no início? Não, foi muito rápido A mesma hora de falar O jeito Só o sotaque muda Até hoje se muda O sotaque Mas foi Gostei muito de Belgança Eu adorei E por isso eu estou morando Já há 33 anos em Belgança Adorei muito Belgança E acabou conquistando também O coração não só dos clientes Mas da cidade como um todo Afinal o senhor está recebendo Essa homenagem Como isso chegou para o senhor Acadêmicos da Vila Resolvendo homenageá-lo Nesse carnaval? Ah, foi uma surpresa Estava na loja de dois Aí chegou o seu Sérgio Aí chegou o seu Domingos Lá convidando eu Eu fiquei meio dificultoso Assim, mas falou Eu tinha petersal Tinha uma história muito bonita Mas tudo bem Vamos enfrentar Eu fiquei muito agradecido Para a Vila Que fez Um serviço muito Eu gostei muito Os serviços faz A vila A bateria Os jovens Tocando bateria Aí eu fiquei muito encantado E o senhor já tinha alguma ligação Com a Vila Aparecida Com a escola de samba Com o bairro Ou não Surgiu do nada Ah, eu nunca fui em carnaval Nunca fui em shows Nunca fui em nada Assim Eu fui encantador Eu estou muito encantado Mas nunca fiz na minha vida Nunca fui em carnaval, não E o que o senhor achou Do samba e enredo? De alguma maneira O senhor participou Ou a rapaziada Foi pesquisando Sobre a sua história E construindo esse samba e enredo E o que você achou No final das contas? Até Eu fui Fui escrevendo Minha história Fui contando O que aconteceu Quando eu era pequeno Eu venia tomado na rua Eu era servindo peideiro Depois Foi assim Contando as histórias Fui escrevendo tudo Aí montaram o conjunto Da música Do Rezo E o que eu conversava Até com a Franca Lazans Que é a presidente Da Acadêmicos da Vila Que ela se encantou Também Pela história do senhor Com os projetos sociais Com as doações As atividades Que às vezes Não são divulgadas É para fazer bem Para as pessoas E não para Para serem divulgadas De fato Mas conta um pouco Para a gente Sobre esse seu lado Também Assim A Fran é uma bela pessoa Eu gostei muito Da Fran também E nós sempre ajudamos Mas eu ajudo Muitas igrejas Ajudam muitas pessoas Assim Do nosso barco Mais assim Mas não gosto Perecer O que eu ajudo Não acho Assim Eu ajudar uma coisa E eu fazer comércio Em cima disso aí É o jeito meu De trabalhar Fazer o bem Não para se beneficiar E sim para fazer o bem De fato E o que dá para imaginar De crescimento Assim Porque a gente já vê O supermercado Mendonça Muito notabilizado Na cidade O senhor tem Projetos futuros Imagina algo mais Assim É Nós Assim Eu estou com projetos Assim De aumentar mais Alguns supermercados Isso Aqui em Vergança Pode ser E também Ficou firme Pelo no chão Não tem pressa Verganzinho Vamos ver Está preparado Para ir para a avenida O senhor vai desfilar Não vai Já se sabe Sobre isso Ah Eu nunca fui na avenida Acabei de falar Nunca tinha ido Eu vou ver Mas dançar Não sei Fiar Não sei Mas dançar Agradecer ao povo Da vila Do povo Da Vergança Paulista É uma alegria Não vai arriscar Um sambinha não? É Vou tentar Agora como vai sair Não sei Senhor Zé Muito obrigado Por nos receber Aqui no supermercado Mendonça Foi um prazer Conversar com o senhor Saber um pouco mais A história também De quem tanto faz Diferença aqui na cidade E que a vila Tem uma boa sorte Nesse carnaval E ansioso Para vê-lo na avenida Eu agradeço a vocês Também A FM 102 Eu agradeço muito Por vir aqui No meu mercado Eu dou muito apoio Para a 102 Obrigado